E aí pessoal, boa tarde, estamos aqui na rodovia RS 122, saindo ali de Barrobilha, passando por Caxias do Sul Agora eu vou pegar aqui em sentido Tubarão de Santa Catarina, Rota do Sol Vai ter umas coisas aí bonitas, hoje é dia 27 de Agosto de 2014, são 16 horas e 18 minutos E agora a próxima eu vou pegar a BR-116, depois eu vou pegar a Rota do Sol E aí eu vou sair lá na BR-101 Essa aqui é a área, a parte serrana do Rio Grande do Sul, né? Onde tem a festa da uva, a festa do vinho, Caxias 5km, Flores da Cunha Colonizada por muitos italianos, alemães Pessoal bastante europeu aqui nessa região, muito italiano também O horário já começa a dar um movimentinho maior aí, né? Tá fechando a tarde praticamente Tô vazio Vazio é só a terceira faixa e ó, pau na máquina Sobe que é uma maravilha Então, aqui já vamos Estamos aqui na Na cidade de Caxias do Sul, né? Estou afastado dela Uma área mais afastada, não é o centro Só mata evidentemente Logo aí na frente vamos Vamos embora Tá frio aqui, muito frio, hein? Embora tenha sol, tá frio, frio e seco Aquele frio seco, meu Ventinho gelado Agora nesse momento tá 10 graus aqui Então tá muito frio Essa região de Serra aí é muito frio mesmo É normal Isso aí, galera Um abraço aí Fica mais um pedacinho aí pra vocês curtirem Estamos passando aqui pela Pela região da Serra Gaúcha aí Caxias do Sul, Farropilha Flores da Cunha, São Marcos A parte aqui Fica bem, don't you? Fica bem Bye-bye Fica bem Fica bem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?